Um cantinho, um violão, esse é mó uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pisar e ter tempo pra sonhar Da janela e o peço e o corpo falo Redentor, que lindo, que é uma vida sempre assim Com você perto de mim até o apagar da feira chama E eu queira triste, descrente desse mundo Ao encontrar você e eu conheci Que é felicidade, meu amor Quiet nights of quiet stars Quiet chords from my guitar Floating on the silence that surrounds us Quiet thoughts and quiet dreams Quiet walks by quiet streams And a window that looks out on Cojovado This is where I want to be Here with you so close to me Until the final flicker of life scared me Ooh, I was lost and lonely Believing life was only A bit of tragic talk I found with you the meaning of existence So man Oh my Tchau. Tchau.